Marcelo e Cristiano Ronaldo são uma das duplas mais conhecidas e bem-sucedidas do futebol mundial. E eles têm essa fama, não só porque formaram o lado esquerdo de um Real Madrid que ganhou tudo que disputou, mas também porque fora de campo, os dois são grandes amigos até hoje. Mas essa bela história de amizade não começou tão bem. Na verdade, no dia em que se conheceram pela primeira vez, eles quase saíram na mão por causa de um lance em uma partida. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora conhecer a história dessas duas lendas do futebol. Durante nove anos, Marcelo e Cristiano Ronaldo foram dois símbolos de um Real Madrid extremamente vencedor. Eles foram protagonistas na conquista de três Champions League seguidas, além de campeonatos espanhóis e algumas copas do rei. Mas eles não se conheceram no time merengue. Na verdade, a primeira vez em que o brasileiro e portugueses tiveram cara a cara, foi em um amistoso entre suas seleções. O ano era 2008 e as seleções se preparavam para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Mas não ache que por ser um amistoso, aquele seria um jogo qualquer. Aquela partida era especial. Além de marcar a reinauguração de um estádio brasileiro e de contar com as presenças ilustres de Romário, Zezé de Camargo que cantou o hino nacional antes do jogo e do rei Pelé, a mídia apontava a partida como sendo um confronto entre Kaká e CR7, os dois maiores craques do futebol mundial daquele momento. Os dois eram os últimos ganhadores do prêmio de melhor jogador do mundo, Kaká em 2007, e o Ronaldo em 2008, então o mundo inteiro iria observar o embate dos dois. Mas dentro de campo, Cristiano Ronaldo teve um confronto mesmo com o lateral Marcelo. Por causa de sua posição, o brasileiro ficou responsável por parar o robozão. E acredite, isso deve ter sido um desafio e tanto para o jovem Marcelo. Naquela época, ele estava tendo seus primeiros minutos como titular tanto pela seleção como pelo Real Madrid, com a pesada responsabilidade de substituir o lendário Roberto Carlos. Mas Marcelo não sentiu a pressão e foi pra cima do CR7 com tudo. E se o plano para ganhar o jogo era parar Ronaldo, podemos dizer que foi um sucesso. O Brasil venceu a seleção de Portugal por 6x2, com um show de Luiz Fabiano fabuloso, e claro, de Marcelo, que não deixou o robozão jogar. E como você deve saber, Cristiano Ronaldo não gosta nada de perder, por isso, no final do jogo, ele já estava completamente irritado, e isso quase causou uma confusão enorme. Quando o placar do jogo ainda estava 5x2, o português foi pra cima de Marcelo depois de uma dividida, e chegou a colocar as mãos no pescoço do brasileiro, quase como se quisesse enforcá-lo. Pois é, torcedor, acho que Marcelo não deve ter ficado com uma boa impressão do craque da seleção portuguesa. No fim das contas, CR7 saiu com o cartão amarelo e com o vexame de sua seleção. Mas essa inimizade que começou bem turbulenta logo ia se transformar em amizade. Um ano depois, algo aconteceu na carreira do português que mudou tudo. CR7 no Madrid Mais ou menos um ano depois desse amistoso desastroso para Cristiano Ronaldo, ele acertou uma transferência que mudaria para sempre sua carreira. Ele saiu do Manchester United, lugar onde jogou sua primeira bola de ouro e sua primeira Champions League, e foi para o maior time do mundo, o Real Madrid. Ronaldo foi uma das primeiras contratações do time espanhol na sua tentativa de criar os novos galácticos. E adivinha quem o português encontrou lá? Exatamente, o lateral Marcelo. Mas obviamente, as coisas agora eram diferentes. Se antes Ronaldo ficou extremamente irritado por ter de enfrentar o brasileiro, que se mostrou um grande adversário, agora ele sabia que na defesa de seu time havia um excelente jogador. Cristiano sabia por experiência própria como Marcelo era um ótimo lateral esquerdo, e logo tratou de criar amizade com ele. E olha, essa parceria no lado esquerdo do Real Madrid foi uma das melhores em toda a carreira dos dois jogadores. Com o passar do tempo, eles ficaram tão amigos que até tinham um toque de mão personalizado. E como já mencionamos, eles fizeram história vestindo a camisa do Real Madrid, onde juntos conquistaram praticamente tudo. Mas assim como tudo na vida, uma hora essa bela parceria tinha de chegar ao fim. Calma, não é que eles tenham deixado de ser amigos, mas por algumas decisões na carreira de Ronaldo, os dois tiveram de se separar. E isso foi mais um capítulo emocionante na amizade dos dois craques. A separação O jogo era Real Madrid vs Liverpool, valendo o troféu da Champions, de 2017 e 2018. A dupla Ronaldo e Marcelo mais uma vez saem com a vitória, e botam seus nomes na história, como parte do único elenco que conquistou o campeonato três vezes seguidas. Mas o brasileiro mal podia acreditar que aquela seria a última vez que jogaria ao lado de seu companheiro. Em uma entrevista dada ao antigo esporte interativo, Marcelo deu detalhes sobre essa saída de Ronaldo do Real Madrid, rumo a Juventus. Ele conta que durante os treinos para a final, Cristiano Ronaldo disse que estava indo embora. Como os dois eram muito amigos, Marcelo imaginou que aquilo era apenas uma brincadeira do português. Não vai nada, ele dizia ao robozão. Mas no fim das contas, ele foi mesmo. Na entrevista o brasileiro brincou, dizendo que chorou a noite toda por causa da despedida. E claro, não foi só ele que sentiu falta de Cristiano Ronaldo. Como o próprio Marcelo disse, o time inteiro do Real Madrid sentiu muito a saída do robozão, já que o Camisa 7, além de ser o principal jogador do time, também era uma liderança dentro do vestiário. E deu pra ver bem o porquê de Marcelo sentir tanto essa despedida em seus primeiros jogos sem Cristiano ao seu lado. Ele conta que como de costume, pegou a bola na lateral do campo ofensivo e cruzou para a grande área, mas não tinha ninguém lá para cabecear. Normalmente, ali havia o CR7 pronto para botar a bola dentro do gol adversário. No ataque do Real Madrid, havia apenas um espaço vazio, o lugar que antes era ocupado pelo português. E bem, não foi só o time espanhol que perdeu com a saída de Ronaldo. Todos os fãs de futebol ficaram com gostinho amargo na boca, já que nem CR7 nem Marcelo conseguiram brilhar em campo como quando jogavam juntos. Ronaldo não conseguiu levar a Juventus a outro nível no futebol europeu, e mesmo tendo bons números, sua passagem por lá foi meio apagada. Alguns dizem até que foi um fracasso total. Agora no Manchester United, mais uma vez Cristiano Ronaldo continua tendo ótimas atuações em campo, inclusive sendo vital para o time na Champions League. Mas isso não o fez voltar à disputa do prêmio de melhor jogador do mundo, e o robozão parece que aos poucos está se afastando dos holofotes. E o mesmo acontece com o lateral Marcelo. Depois de nove anos jogando com Ronaldo, ele não conseguiu criar a mesma química com nenhum outro atacante do time de Madrid e perdeu a titularidade para o lateral francês Mendy. Hoje, muitos até dizem que ele devia voltar ao futebol brasileiro, mas enquanto isso não acontece, Marcelo continua sendo apenas um reserva na equipe estrelada do Real. Durante algum tempo, muitos fãs especularam que a dupla poderia voltar a jogar juntos, embora isso pareça um pouco improvável. Mas me diz aí, o que é que você acha? Será que algum dia veremos CR7 e Marcelo juntos novamente? E em qual equipe esse reencontro aconteceria? Deixe sua opinião aí nos comentários. Falando no robozão, o craque ficou conhecido por sua vaidade e até já foi flagrado se admirando no telão de um estádio. E olhando assim, dá pra imaginar que várias mulheres por aí dariam de tudo para ter uma chance com o português. Mas você sabia que uma modelo já zombou de Cristiano Ronaldo? Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja a resposta do craque pra essa mulher.